A Red Bull é conhecida por não ter muita paciência com seus pilotos, e vimos isso claramente nos últimos anos, com as trocas entre Gasly e Albon, depois entre Albon e Pérez, sem contar as mudanças na AlphaTaur e antiga Toro Rosso. E todas essas mudanças acabaram arruinando algumas carreiras, pelo menos isso é o que pensa o chefe da McLaren, Zach Brown. E o chefe de equipe lembra que a McLaren é a casa de um dos dispensados pela Red Bull sem antes ter uma chance de mostrar seu talento. E é o piloto Pato Award, que atualmente corre na Aero McLaren, na IndyCar, e teve a chance de pilotar um Fórmula 1 no final da temporada de 2021. Brown bate na tecla de que a Red Bull não dá chances reais aos seus pilotos de mostrarem seu talento, dizendo Eles arruinaram alguns pilotos por não darem oportunidades suficientes. Eles são um pouco brutais. Carlos Sainz é um grande exemplo. Daniel Ricardo já tinha provado que era bom, mas escolheu sair. Sebastian saiu. Max foi um achado para eles. Mas ainda teve Albon, Gasly. Então eles passam por um monte de pilotos. O chefe da McLaren ainda afirma em seu raciocínio que mesmo não concordando, não pode dizer que o que a Red Bull faz está errado. Já que mesmo com todas essas mudanças, um piloto da Red Bull foi campeão em 2021 e um piloto da McLaren não. Mas nos conta você, acha que realmente a Red Bull arruinou algumas carreiras com suas mudanças?